Boa tarde, pessoal. Rapaz, eu vou fazer uma pequena caminhada com o meu amigo. Eu, para recordar, estou dando uma repassada aqui. Está voltando o filme na minha mente, do tempo que eu morava nessa casa aqui. Eles casarão na terra do Finado do Du Grande. Essa foi a casinha onde eu nasci. Nasci no ano de 1973. Mas eu tenho uma lembrança, mais ou menos, com 5 anos de idade, morando nessa casa. Hoje, encontra-se no chão. Isso aqui é madeira do antigo sótão, porque a casa tem um sótão. Ainda tem um resto de madeira aqui, vou mostrar para vocês. Madeira antiga do sótão. Isso aqui é o torno, chama torno, o armador de rede. Antigamente era feito de madeira, sim. Quando acaba, a gente aproveitava para brincar de boi. Isso aqui é na antiga casa do Finado do Du Grande. O lugar onde eu nasci e morei aqui. Olha só a espessura desse tijolo aqui. Casa, parede feita com dois tijolos. Nessa espessura aqui, olha. Olha, isso aqui é o caixi da porta. Aqui é o verdadeiro caixi. Ainda hoje está intacto, madeira boa. Uma das maiores lembranças que eu tenho desse lugar, a minha família ainda conta, contava para mim, que quando eu tinha mais ou menos dois anos, eu nem sabia falar direito ainda, nessa idade mais ou menos, que eu consegui subir no sótão. E a família toda, me procurando ao redor da casa, enlouquecido, né? Aí, pretinho, teve a ideia de subir no sótão, e eu estava lá em cima no sótão. Isso aí é uma lembrança que eu não esqueço. Isso aqui é a antiga casa do Finado do Du Grande. O lugar onde eu nasci e morei mais ou menos até uns cinco anos de idade. Eu vou terminar o vídeo de hoje com esse antigo, essa antiga árvore que tinha em frente à casa aí, ó. Esse pé de algaroba. Muito bom recordar isso aqui, viu?